Com o objetivo de apresentar resultados e projetar parcerias futuras, o Sistema Santa Cecília de Comunicação realizou um café da manhã na última quarta-feira, dia 22 de novembro, com representantes de empresas e de agências da Baixada Santista que contribuem no crescimento contínuo do veículo. O diretor-geral do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho, reafirmou a missão do grupo em seu maior canal de programação e cobertura regional. Aliás, um dos projetos para o próximo ano é a expansão do Sinal da TV para as regiões de registro, Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande e por isso que a gente está fazendo esses encontros para que a gente possa estar com grandes agências da nossa região, fazendo com que a gente possa levar para todos os nossos telespectadores a melhor programação. Para a reitoria da Universidade de Santa Cecília, a UniSanta, a doutora Silva Teixeira, penteado o caráter educativo do sistema, oferecendo oportunidades estratégicas desde os primeiros semestres para os estudantes, forma profissionais compromissados com o jornalismo e ético e humanizado. A gente é um grupo de comunicação muito forte porque, acima da tecnologia, nós temos um compromisso com pessoas e de manter essa história de mais de 25 anos retratando a nossa região. O responsável pela agência BIS, Fernando Forte, destacou que o sistema Santa Cecília é o ideal para os projetos de sua empresa, que trabalha com marketing e propaganda. Quando pensamos em uma estratégia local, pensamos em Santa Cecília, que é multiplataforma e a gente consegue atingir todos os setores. Isso é muito importante para os nossos clientes. Para oferecer informações de qualidade e atender às demandas comerciais, o sistema Santa Cecília de Comunicação conta com a Santa Cecília TV, o portal Santa Cecília e o Santa Cecília FM e a equipe de marketing. Um exemplo disso é o portal Porto de Negócios, programa já consolidado no setor portuário, transmitido na TV no YouTube e que no ano que vem será incluso na grade da rádio Ceciliana. Abre aspas. Estamos com novos projetos, mas ainda não podemos divulgar. O trabalho em equipe busca atingir objetivos e um dos nossos diferenciais isso oferece, mas conforta o público que está assistindo a TV, ouvindo o rádio ou lendo as notícias. Fecha aspas, disse o gerente de novos negócios, Cristiano Queiroz. Em 2023, a Casa dos Grandes Eventos cobriu os desfiles das escolas de samba de Santos, a festa de Nossa Senhora do Monserrat, jogos da Unisanta, entre outros eventos tradicionais da região. A 17,7 FM, por sua vez, ganhou 100 mil novos ouvintes. Por fim, o Santa Portal também ampliou o seu desempenho, aumentando em 200% o número de visualizações na página. Então, está aí as informações do Portal Santa Cecília, que você também pode ler nas redes sociais, arroba falar mais online. Parabéns a todo o pessoal da Santa Cecília TV, que fez esse café da manhã, mostrando os novos projetos do Sistema Santa Cecília de Comunicação, no rádio, na TV e na internet. Parabéns aí, e que as emissoras sigam o exemplo aí, de fazer mais reuniões, café da manhã, com as agências de publicidade, de marketing, para atrair novos negócios e atingir mais públicos, e também cada um ganhar, vender e ganhar o seu peixe, tá certo? Parabéns a todos os nossos emissores, o Santa Cecília de Comunicação.